Numa distribuição Wonder, o anjo e o bandido. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está ferido. Vamos nos levar para casa. Tenho que continuar. Tenho que ir ao telégrafo. Nós nos levamos. Penélope? Tenho que irá. Desculpe, já fechamos. Eu sei, mas é urgente. Por favor. Saia daí. Horário é horário. Já fechamos. Não pode abrir uma exceção. Não. Pega. O quê? Traga um Lampião. Não pode fazer isso comigo. Não vou permitir. A empresa não vai permitir. Entrando aqui assim de noite, vocês são a namorada aqui no meu trabalho. Quem vocês pensam que são? Já fechei por hoje. Podem escrever, mas eu não vou mandar nada. Eu escrevo. Departamento de Registro de Terras. Fort Lansing. Demarcadas as terras dos lotes 234, 235. Planta 1089. Registre no meu nome. É isso. Como devo assinar? Kurt Ellison. Para o outro senhor Evans. Nossa. Ele está morto. Ele está morto. É, só desacordado. Este é o Sr. Evans. Olha sua arma. Conte quantas marcas tem nela. Não vejo nenhuma. Eu não vou encostar nela para descobrir. Pode acordar e me entender mal. Quando ele e White Earp eram delegados em Tomston, acabaram com todos do bando de Clinton. Este é Evans. Hum, ouvi dizer que faz sucesso com as garotas. Dizem que fechou os olhos de muitos homens e abriu os de muitas mulheres. Same meu pai, por favor. Sim, senhora. Para onde vamos levar ele? Para a carroça, depois para casa. É, o Evans. Está louco. Vai trazer encrenca para todos nós. Pesado, não é? Conheço um monte de gente que gostaria de pegar o Evans nesse estado. Põe ele aqui. Eu ouvi falar de vocês. De como não usam armas e coisas assim. Fazendo só o bem. Se querem meu conselho, fique bem longe dele. Muito obrigado por seu conselho. Boa noite. Boa noite. Até mais, Evans. Esse Evans é uma coisa. Kurt Evans. Por acaso você o conhece? Se eu o conheço? Se eu conheço o Evans... Que pergunta. Ele ainda está delirando. Fica falando de seu passado. Eu não... Eu acho que ele teve uma vida muito violenta. Siga, meu senhor. Eu aposto... Aposto tudo no ar de espadas. Você é uma vadia gostosa. Você tem tudo no lugar, Margaret. Esse vestido fica bem em você. Vermelho lhe cai bem. Está bem, Margaret. Planta, 1089. 1089. Margaret, você é uma tola. Pare com isso, Margaret. É, eu tenho muito chão pela frente. Caminhos a percorrer. Claro, claro. Tudo bem. Layla. Layla. Ah, Layla. Layla. Se eu tivesse dinheiro... Eu te daria tudo. Eu fumava cigarro de palha quando era garoto. Seu cabelo é como o trigo, Layla. Castanho claro... E loiro misturado. Como o trigo, Layla. Sem dourado... E ruivo. Traga café quente, Penny. O doutor falou que ele está fora de perigo. Apenas dormindo. Sabe, doutor, Penny o considera seu paciente particular. Sente-se. Traga leite também. E quando terminar, pode ir lá para cima e tomar conta dele. Ele não precisa disso. Não tem tido febre nos últimos dias. É um animal incrivelmente saudável, recuperando com o sono sua força perdida. Não está mais delirando, mas se insistir em tomar conta dele, Penny... Talvez deva levar lápis e papel. Suas primeiras palavras devem ser anotadas. Talvez sejam de grande interesse para a história... Ou possivelmente para as autoridades americanas. Quem pode imaginar... Quanta violência... Se esconde atrás daquele corpo... Maltratado e cheio de tiros. Aceita um bolinho, doutor. Eu acho que reina receita dessa vez. Você pode tentar tapar o sol com a peneira e recusar-se a enxergar a verdade. Deixe-me tirar esse homem da sua casa. Posso levá-lo para aquilo que eles costumam chamar de hotel... Nessa nossa comunidade às vezes suspeita. Naquela cabana de higiênica? Estará longe daqui. Mas está muito melhor aqui. Claro que sim. Mas quem está preocupado com isso? Nós estamos. Eu não sei. Uma vez, quando estudava medicina na Europa... Tinha um amigo. Um artista. Desenhava retratos de pessoas... E os pintava como animais com quem se pareciam. Ele o pintaria como uma naja em seu bote. Oh, doutor. Sua analogia é imperfeita. Está completamente enganado. Najas não dão bote. Mas, doutor. Gostamos tanto do senhor. E o respeitamos muito. Temos certeza de que irá perceber... Que o realismo desprovido de sentimento e humanidade... É só um jeito frio, duro e mesquinho de ver a vida. E amedrontado também. Eu desisto. E mais ainda. Às vezes sinto-me nesta casa... Como se estivesse vivendo numa terra de faz de conta. Mas, por favor, não hesite em me chamar quando precisar. Olá. Já acordou? Sim. Já acordei. O que significa isso? O quê? Onde estou? Não se lembra. Papai e eu o trouxemos para a cidade. Algo errado? Não. O doutor disse que ficará bom em pouco tempo. Estava delirando, sabia? Dois dias e duas noites. Talvez por isso esteja tão faminto. Eu comeria um boi inteiro. Se pudesse lançá-lo. Vamos buscar alguma coisa. Mamãe? Falou bastante enquanto delirava. Mamãe, ele acordou. Como está ele? Faminho. Se está faminto, vai ficar bem. Obrigado por me acolherem. De nada. Salsicha de fumada e ovos? Isso é ótimo. Dois ovos ou prefere três? Eu prefiro seis. Vou trazê-los. Penny. Pegue uma camisa de seu pai e uma navalha. Vou pegar a comida. E então eu falei muito? Sim. Ouvi-se dizer alguma coisa que pudesse nos levar a ajudá-lo. Como avisar sua esposa, por exemplo. O que foi que eu falei? Se fosse casado. Sobre o que eu falei? Bem, você falou de Margaret. Ela... Ela usava um vestido vermelho. O que mais? Falou de alguém chamada... Layla. Só isso? Se tiver esposa, podemos avisá-la. Sim, esposa. Doze? Meus bolinhos só fizeram tanto sucesso assim... quando ganhei o primeiro prêmio na feira da Pensilvânia. Eles são espertos na Pensilvânia. Alguns colegas me acharam orgulhosa por competir com os bolinhos. Mas que mal pode haver num bolinho? A não ser que se coma tanto a ponto de explodir... o que pode acontecer com você, meu jovem. Quem não arrisca, não petisca. Vou ajudá-la com os parágrafos. Não. Fique aqui e observe, Sr. Evans. Estou curiosa em saber o efeito de... seis ovos, um quilo de salsicha e doze bolinhos. Eu te chamo para a ordem. Todas as pessoas da Pensilvânia falam assim? Assim como? Sotaque. Oh, bem. Somos amigos. Amigos de quem? De todos. A sociedade dos amigos. Muitos nos chamam de Quakers. Oh, é uma religião. É uma crença. Aquilo na parede. Cada ser humano tem uma integridade que só pode ser afetada por si próprio... e não pelos atos de outro ser humano. É um ditado Quaker? Uhum. Quer dizer, só nós mesmos podemos nos ferir? É a crença dos amigos. Suponha que alguém tem a sátia cabeça com uma barra de ferro. Não machucaria? Fisicamente, sim. Mas na verdade, só feriria a pessoa que praticou o ato de violência. Um ato mesquinho ou mal, só fere aquele que o pratica. Existem muitos Quakers? Muito poucos. Pode se imaginar. Jona? Jona? Jona. Jona! da minha horta. Encontrei isso na estrada. Pertence a um cara chamado Kurt Evans. Ouvi dizer que é seu amigo e pensei que pudesse entregar a ele. Deixa aí que eu entrego pra ele. Esse Evans, não perde a cabeça porque está grudada no pescoço. É um descuidado. Eu sempre digo, mais cedo ou mais... Pensando melhor, pode me contar onde ele está e eu entrego pessoalmente. Obrigado por costurar a minha camisa. Mas eu não consigo achar as minhas... Volte pra cama. Eu só não saí da cama antes por pura preguiça. O doutor acha que deve ficar na cama por mais quatro dias. Caramba, Kurt. Ah, você levantou. Não é jeito de falar com os mais velhos, John. Somos colegas. Você não espera que um colega me chame de senhor, não é? Sabe, o doutor Mangrum mandou dizer que tem uns caras na cidade te procurando. Ele diz que um deles é Laredo Stevens. Minhas calças. Mas a sua perna. John, pegue minhas calças. Não, John. Peço-te minhas calças. Pegue as calças, John. Por favor, decidam-se. O que está olhando? A ti. Caramba, ainda bem que não sou mexeriqueiro. O que deu nele, hein? Usaste o familiar falando comigo. O quê? O familiar. A fala, Kweker. Tu has dito. Peço-te minhas calças. Bem, entre nós, tu só é usado pelos entes queridos. Para todos os outros, usamos você, ele e eles. Mãe, filho, marido e mulher, crianças. E entre amantes, é claro. Eu sinto muito. Eu não. O quê? Eu não. Eu gostaria que falasses assim comigo. Poxa. Eu já sabia. Aquela noite. Você deve ter uma vida muito chata. Posso levá-la a muitos lugares. Eu vou. O quê? Preferia ficar aqui contigo. Mas se quiseres ir a outro lugar, irei a outro lugar. Devo parecer atrevida. Bem, é que... Eu achava que as pessoas religiosas não fossem tão claras e diretas. É como me sinto e seria desonesto dizer outra coisa. É. Sempre pensei nisso. Acho que toda garota pensa. No quê? No amor. Se deve conhecer aos poucos a pessoa por quem se apaixonou, ou se tudo acontece de repente. Estás chocado? Bem, eu não... Eu não diria... Chocado exatamente, mas... Você vai diretamente ao assunto. Deveria ser diferente? Não, Penny. Eu gosto de você do jeito que é. Quem descarregou essa arma? Papai. Kurt, uma arma é símbolo de força e maldade. Não devemos tê-las em casa. Papai abriu uma exceção em termos uma vazia aqui dentro. Só porque você não conseguia relaxar sem ela. Onde estão as balas? Lá fora. E por que não arrombamos? Porque arrombar uma porta com Kurt Evans do outro lado não me parece nada saudável. Pode-os entrar. Entre. Pode parar aí. Sobe a luz. E então, Kurt? Finalmente o encontramos, não é? Mas acho que nos deve uma explicação quanto ao registro daquelas terras no seu nome. Claro que pode se defender se quiser. Sou muito compreensivo. Claro. Laredo é muito compreensivo. Por isso é o mais poderoso da região. É o mais poderoso da região, Laredo? E isso é o que o povo diz. Eu não ouvi dizer. Está nervoso? Não, Hermos. Eu não consigo entender por que vive se metendo comigo o tempo todo. Mas isso é problema seu. Sou bom perdedor. Eu gosto disso. Prefiro um perdedor como você do que um ganhador. É. Andei pensando bastante enquanto seguia seu rastro pela região. Fui seguindo os cavalos exaustos que ia deixando para trás. Sabe qual foi a minha conclusão, meu caro? Kurt não quer aquela terra, realmente. Por que não tem gosto pelo trabalho? E você tem? Não, claro que não. Era para outra pessoa. E bem, talvez você queira vender. Eu não estou interessado. Posso pegar uma coisa no bolso? Por que não? Cinco mil em ouro. Quero vinte. Está bem, mas vou ficar te devendo quinze e isso é tudo que eu tenho. Tenho uma promissória aqui. Deixa eu ver. Agora, se a mocinha puder trazer algo para escrever, continua bancando o capanga, hein, Rondo? Atrás das sobras dele, acendendo os charutos dele. Ei, você, tome cuidado. Ele vai tomar cuidado. Não vai, Rondo. Senhorita, poderia dar isso ao Sr. Evans, por favor? Obrigado. Fico feliz por vê-lo em tão boa forma, Kurt. Ouvi dizer que estava acabado. Eu sinto desapontado. E você pode vir pegar o resto do dinheiro quando quiser. Ou quando se sentir melhor. Eu irei um dia desses. Bem, até logo, Kurt. Sede o meu cavalo, garoto. Junto com os meus bonés. E se soubessem que não tinha bala na arma? Ah, eles teriam feito uma festa daquela. Ah, peguem minha capa também. Descobre. Não, de modo algum. Que tipo de hóspede pensam que eu sou? Não é necessário. Ajudamos a todos os feridos. Não é por dinheiro. Não acreditam na força. Não podem me forçar a pegar de volta. Você foi derrotado, Thomas. Quanto tempo fiquei aqui? Quase três semanas. Eu detesto ter que partir. Mas não deve. Sua perna não tem condições de viajar. Não se preocupe. Sua comida me levantou e me deixou pronto pra outra. Adeus, amigos. Kurt. Posso fazer as malas? O quê? Tu partiria sem mim? Eu tenho que andar por aí. Kurt, eu não me importo. Não faz diferença pra mim se é longe ou... Oh. Eu sei pouco da vida. Eu não achei que estava acontecendo só comigo. Achei que seria correspondida. Não é bem assim. Não é? Bem, eu... Então, tu sentes que... Ouça, Penny. Não sou do tipo que toma decisões sem pensar. Eu tenho que pensar melhor. Pode perguntar por aí. Vão falar que... Kurt Evans é um cidadão muito cauteloso. Oh, então é que tu não tens certeza ainda? Sim. Mais ou menos. Oh, por favor, fique. Está selado, Kurt. Tire a sela. Vai ficar? Uma águia dupla. Kurt, tem uma coisa que eu preferi ao invés disso. Um favor. Um grande favor. Está bem, então diga. O que é? Pode passar em frente à escola comigo? Muitos garotos não acreditam que eu conheço Kurt Evans. Claro, é. Caramba! Todos dizem que é o homem mais rápido da região. Alguns dizem que... sou bem lento. Tirei um ótimo dia de trabalho depois deste café da manhã. Com certeza terás. Penny? Onde está o balde? Francamente, Penny, não sei o que está acontecendo. O ruim de comer panquecas é que a gente perde a vontade depois das primeiras duas dúzias. Não, estavam muito boas hoje, muito pesadas. Ah. Índiozinho vai regar a horta esta manhã, entendeu? Sempre tem trabalho para mim aqui. Queria ser fazendeiro, não é? Não quero mais, não. Será que precisa dela até para ir ao selê? Do quê? Da arma. Ah, ela? Ela me dá equilíbrio. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, sabe? Eu penso. Tu és um mentiroso. Dê de comer ao bezerro. Lá está o ansinho. Antes dos 15 anos, eu já odiava essas coisas. Eu dizia que arados e ansinhos eram para os fazendeiros. Eu faço. Não, eu faço. Mas só desta vez. Tu. O quê? Oh, nada. Só... Só tu. O quê? Oh, nada. Bom, queria comer, não é? Não querias? Melhor pôr o pequenininho na caixa. 16. Agora pegue um balde d'água. Água, água, água. Eu só carrego água. Ah, ah. Sem agressões. Esse lugar não era irrigado? Vejo todos esses canais e barreiras. Carson interrompeu o curso d'água. Frederick Carson? Uhum. Foi ele que comprou o rancho próximo ao dos amigos que não puderam comprá-lo. Tínhamos construído uma represa, mas era na sua propriedade. E o que fizeram a respeito? Não me diga. Rezaram. Claro. E a água veio? Oh, não rezamos pela água. Rezamos por Frederick Carson. Carson interrompeu o curso d'água e rezaram por ele? Claro. Não entende? O pobre homem feriu sua alma cometendo esse ato malvado. Ainda bem que existe um poço. Morreríamos de sede se tivéssemos que esperar por Carson. Eu vou dar uma volta. Penny? Hum? Nada. Cuidado para não deixar o fogo na selha. O patrão não vai gostar. É? Não é a primeira vez que sela um cavalo. Ele reclama de todo jeito. Está com a cachorra esses dias, não é? Acho que é de nascença. E aquele furúnculo no pescoço não ajuda muito. Saia da minha frente. Teu negócio não é cavalo, é o arado. Quem é Carson? Não, Alpey. Não estamos empregando vagabundos por aqui. Cai fora. Por acaso está surdo? Eu disse para cair fora, vadio. Bela represa. O que está querendo? Tire as duas pranchas de cima. O que foi que disse? As duas de cima. Deixe o nível da água a 40 centímetros. Quem mandou? Eu mesmo. Ah, e quem você está pensando que é? Kurt Evans. Bem, qualquer um pode vir aqui e dizer que é Kurt Evans. Ele nunca esteve por essas bandas. Qualquer um pode dizer que é ele. Tem razão. Tem as iniciais na cela dele, não tem? Então tire logo as duas pranchas de cima, seu idiota. Não preciso de toda essa água. Monte no seu cavalo. Mas, Sr. Evans, eu fiz aquilo que me mandou. Claro que fez. Monte no seu cavalo. Eu sou um homem que tenta se dar bem com todo mundo. Siga-me. Espere aí. Talvez seja melhor tirar o resto das pranchas. Eu tenho dez vezes mais água do que eu preciso. Não, por enquanto basta. Se precisarem de mais, Sr. Evans, é só mandar avisar. Eu imaginei. Vem, mamãe, papai, água. Mamãe, água. Mãe, olhe quanto a água. Todas as barreiras estão cheias d'água. Vem, mãe. Vem, vem quanto a água. Que maravilha. Agora vamos pelo começo. Tem mais água do que precisa. Tem toda razão, Kurt. Quer dizer, Sr. Evans. Importa se eu chamar de Kurt? Nem um pouco. Não vai te prejudicar em nada se deixar a água escoar daquela represa. Claro que não, Sr. Evans. Quer dizer, Kurt. Será um bom vizinho, não é mesmo? Claro que sim, Kurt. Assim é que se fala. Tomas. Frederick Carson. Olá, Sra. Ward. Tínhamos certeza que mudaria de ideia. Sim, Sra. Eu mudei. Obrigado, Frederick. Todos do Vale estão gratos a você. É como eu estava dizendo. Eu não precisava daquela água toda. Por que não deixar meus vizinhos usá-la? Acho que vizinhos devem ser amigos. O que é isso no seu pescoço? Um furúnculo? Sabe o que acontece, Sra. Ward? Eu caí na besteira de mexer nele. Tentou fazer compressa de sabão com açúcar? Não, Sra. Não. Desça e entre um instante. Eu vou cuidar disso, para o Sr. Muito bem. Vai doer? Não. Mas que lástima. Está horrível. Vai. Bem, parece que as rezas deram certo, afinal. Acha que sua arma transformou o Carson, não? Quem disse que apontei a arma? Eu disse. Não apontei. Então foi mais fácil do que eu pensava. Lembre-se disso, Candy. Deus age de maneira misteriosa, usando métodos e instrumentos estranhos. Eu? Eu sou estranho? Sabe, fazia tempo que eu não tomava um lanche tão gostoso. Oh, Fred Carson. Pois não, Sra. Leve também alguns bolinhos. São deliciosos no café da manhã. Se continuar assim, vou ficar um balão de tom gordo. Pode voltar a hora que quiser. Sempre faço bastante. Obrigado. Até logo. Até logo. Até logo, Fred. Até logo. Deveria visitar mais meus vizinhos. Ei, mulher incrível, Sra. Worth. Olha, me fez um curativo. Penny? Com licença. Acho que o papai quer agradecer. Ele já me agradeceu. Eu sei. Acho que quer agradecer outro alguém. Por favor, segure isso pra mim enquanto eu monto, sim? Sabe, a Sra. Worth vai me abastecer de tortas. E eu vou trazer os bifes de vez em quando pra ela. Finalmente consigo me entender com meus vizinhos. Com certeza. Claro que eu fiquei nervoso quando fiz aquele discurso para eles. Ainda bem que me forçou. Me fez sentir bem. Adeus, amigo. Jantar. O que é que temos pra hoje? Ah, cordeiro assado e legumes e um frango mal feito também. Vou tentar engolir junto com a torta e o bolo. Frango ou cordeiro? Os dois. Estou me sentindo muito bem. É mesmo? Vestido novo. É o primeiro dia. O que chamam de domingo. Kurt, faça-me um favor. Sere os cavalos para o papai. Claro. E pode me fazer outro favor? Venha conosco. Onde? Sem perguntas. É uma surpresa. Uma boa surpresa. Ei, Kurt. Temos uma surpresa pra você. Ele sabe. Eu contei. Pensei que não pudessem trabalhar aos domingos. Ah, Kurt. Não há nada que não possamos fazer. Só não acreditamos em fazer o que consideramos errado. Isso depende muito do ponto de vista de cada um. Mas cada um sabe. Lá dentro. Eu não estou muito certo do que existe dentro de algumas pessoas. Não quis assustá-la. Por acaso, alguém chamado Kurt se encontra aqui. Bem, sim, vou chamá-lo. Não, não precisa. Eu falo com a senhorita. Isso aqui é muito tempo. Umas três semanas, eu suponho. Ele não... Desapareceu, digamos, dois dias durante esse tempo. Não. E então, seu macaco velho, enferrujado. Penny, este é o Eastford McClendon, que xerife da vexiga. Olá. Não deixe esses cabelos brancos te enganarem. É um lobo selvagem. Olá, Kurt. Pensei que estivesse pronto para a forca. Cara alto. Rápido no gatilho. Bagunçou o Baker. Estou. Matou alguns. Você é bem alto. Alguns dizem que é bem rápido. Ah, mas vou levar a palavra da moça em consideração. Quando é que você e Laredo Stevens vão conseguir se matar, hã? Laredo? Mas nossos cavalos bebem da mesma água. Bem, estou ansioso para enforcar o sobrevivente. Sabe, sou meio adivinho. Mas às vezes, não tenho as respostas. Como aquele cara, Kurt Evans. Bauna o gatilho que agia como o White Herb, delegado de Tom Stone. Um dia, ele para tudo. E começa a criar um belo rebanho de gato. De repente, ele vende tudo. E cai no mundo. Por quê? Ah, isso ainda não descobri. Às vezes, as coisas se encaixam. Na mesma época, Um sujeito chamado Walt Hennis e desafiou Laredo Stevens. Walt ia sacar. E alguns dizem que um jogador segurou sua mão. Ha! Talvez se encaixe. Qual a sua relação com o Walt Hennis? O conhece? Em que isso se encaixa? Eu conheço muita gente. Bem, vou descobrir. Sempre descubro. Sou paciente. Mas, senhorita, não olhe para ele com esse olhar de peixe morto. Não existe futuro nisso. Até à vista, pessoal. Kurt, por favor, fique longe de Laredo Stevens. Ele me deve dinheiro. Não fique preocupada. Vou me dar bem. Talvez se dê mal. Mal? Prefere que eu me dê mais mal do que ele? Claro. Não dá para você entender. Já sei. Eu seria o sujeito de alma ferida. Não faça parecer tão bruto, Kurt. Sabe por quê? Não poderia mais amá-lo. Está bem. É, eu não vou desafiar Laredo. É bem melhor assim. Toda vez que abrir uma porta ou ouvir passos ao longe, Laredo vai começar a suar frio pensando que sou eu. Vai ter indigestão o resto da vida dele. Está bem, mas se vou ser um santo, então é melhor me divertir um pouco. Estou me sentindo tão entusiasmada. O primeiro dia parece que foi ontem. E aí, Kurt. Pensei que fosse você. Ora, ora, ora. Olá, senhor e senhora Ward, senhorita Ward, Randy McGill. Como está? Olá. Como vai? Muito bem, obrigada. Ora, ora, ora. Você já disse isso. Não vamos atrasá-lo se está com pressa. Eu não estou indo a lugar nenhum. Mas nós estamos. Gostaria de vir conosco? Mas claro, onde? Para a missa. Para a missa? Sim, para a missa. Não quer vir, não é? Seria bom que viesse. Amigos de Kurt são sempre bem-vindos. São mesmo? Que bom. Sabe, senhorita, sou um velho amigo do Kurt. Lembro-me da vez em que estávamos levando gado perto do rio Lano. Houve um estouro e o Kurt me tirou debaixo da boiada. E houve outra vez, lembra? No Hotel Palace, lá em San Antônio. Olha a hora. É, eu sei. Adeus. Se quiser ir também, fica do outro lado da cidade. Obrigado, senhor. Bom dia. Até logo. Bom dia. O que é que sai daqui de dentro que dá tanto trabalho assim? Sorvete de creme. Olá, Nelson. Olá, Penny. Nelson Pragg e Kurt Evans. Como vai? Olá. Nelson é nosso ferreiro. A propósito, Penny, eu trouxe aquela geleia de que você tanto gosta. Eu vou por aqui em cima. Obrigada. este não é o bebê dos mortos? Sim, estou tomando conta dele. Como é bonitinho. Parece com o pai. Eu... vou aparecer a semana que vem para ferrar os cavalos. Oh, que ótimo. Eu vou pegar água. Eu pego para você. Gire este troço aqui. Sorvete de creme. Segure um pouco. Eu vou apanhar umas flores. Você está doente? Não acredito. É um bebê. É, eu sei. Já sabe falar? É claro que não. Bom, se não sabe falar, não vai abrir a boca. Ouça, acho que vai gostar de saber de uma coisa. Laredo Stevens está planejando algo grande. Vai atacar uns caras que estão trazendo gado do norte. Achei que podíamos pegar uns colegas e fazer igual a eles. Está me ouvindo ou não? Pode ficar com a minha parte. Que história é essa, Kurt? Vai perder a chance de enganar Laredo? É isso aí. O que se passa com você? A vida na fazenda? Oh, a garota. Cale a sua boca ou enfio a sua cabeça nesse balde? Está ficando sensível. Nem ligou para o que eu falei? Olá. Traga água, Kurt. Cala a boca. Kurt, pode vir aqui. Sente-se, por favor. Sua atenção, por favor. Amigos, todos sabemos por que estamos aqui hoje. como sempre, para agradecer as bênçãos que recebemos. E particularmente ao fato de que os campos estão irrigados, fazendo a plantação florescer. Existem duas rochas redondas na cabeça do vale. Se colocar em vigia ali, poderá enxergar a manada vindo bem antes. Olha aqui. Corte-avance. Amigos. Queremos que aceite isto como prova de nossa amizade. Este é Carter-avance. E estamos felizes de tê-lo conosco, pois ele é mais uma prova à nossa crença de que todos os homens são bons se expostos à luz divina de Deus. Ele convenceu Frederick Carson a doar a água, mostrando a ele que só a amizade entre os homens pode trazer felicidade. Posso apertar sua mão, Sr. Evas? Escuta só. E Jeremias, filho de Isaías, filho de um homem valente de Canaã, que tinha muito valor, matou três homens de Moab, depois matou três leões no fundo de um poço durante uma nevasca. Três leões? E Isaías matou um egípcio que tinha uma espada. Ele tomou a espada e matou-o num só golpe. Esses caras sabiam se divertir. Adoro esse tipo de leitura. Vamos indo. E a Bíblia? Não pode jogar lá fora. Traria uma sorte. Então, guarde. Tudo bem. Vou gostar de ler este livro. é melhor levá-lo de volta para os morgues. Upa! Ai, garotão. Por que ele saiu sem dizer nada? Eu não sei. É o trabalho, pessoal. vamos embora daqui. Onde está acontecendo o morro? Tem cobertura! Onde está acontecendo? Kurt, o que quer dizer O que gerou? Ouvi alguma coisa. É, vamos ver o que é. Este livro é o máximo. Vamos. Vamos. Boa por fora, na? Vamos. 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 Monta como elas. É. É ele mesmo. Da próxima vez que encontrá-lo... É, eu sei. Por que não usa suas botas novas para ir atrás dele? Vamos. Quer saber? Este champanhe pode ser mais chique que o whisky, mas não faz o mesmo efeito. Para dizer a verdade, eu não gosto muito. Mas está na moda. Está gostando, lembra? Dá uma coisa quando desce e é caro. Eu gosto. Está com sono, garotão? Não. Cansado? Não. Preocupado ou talvez de mau humor? Nada disso, Vanessa. Não me deixe de mau humor. Devia deixar isso por escrito. Já faz muito tempo desde que me disse que meus cabelos tinham a cor do trigo. Está bem. Os seus cabelos têm a cor do trigo. Loiro e ruivo misturado. Isso mesmo. Loiro e ruivo misturado. Você mudou. Está menos romântico. Muito mais distraído. Tente a sorte na boleta. Ganhe uma fazenda no Kansas. Não quero uma fazenda no Kansas. Está bem, então. Vou ganhar uma volta ao mundo. Senhorita Neil, os fregueses estão esperando. Isso não é coisa que se faça. Senhorita Neil, os fregueses estão esperando. Vermelho, 25. Me dê umas fichas azuis. Me dê umas fichas azuis. Me dê umas fichas azuis. E a um pouco diferente. Mais uma coisa que me deu à frente. Uma coisa que me deu para ele. A change from angel, devil, always full of mystery. There's something in your smile a little bit different. Something I've been looking for. If I could just be sure that you're on the level, I would never ask for more. I got a funny little feeling, the first time we met. 8, 17. Assim vai no último centavo. Então, minha chapa, vai entrar no jogo. É sua última chance. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Sim, eu vou. I love the way they change from angel, devil, always full of mystery. I love the way they change from angel, devil, always full of mystery. In every way, you're just a little bit different. Oh! That's why I love you. Obrigada pelo dinheiro, pãezinho. Eu não mereço tanto. Whisky dose dupla. Tem um espaço do outro lado. Por que vem se meter no meio da gente? Eu não vi vocês. Você interrompeu uma discussão de negócios muito importante que estávamos tendo. Nós não gostamos disso. Senhores, senhores, acalmem-se, por favor. Acabamos de consertar o estrago da última discussão que houve aqui. Senhores, durante o quebra-quebra e a confusão, meu Deus, eu quase não saio daqui de dentro com vida. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai completar o nosso dia. A volta ao mundo. O que é com você, garotão? Bateu boca com os irmãos Baker? Tem. Os quatro animais. Não. Ouvi dizer que gostam de confusão. Senhores, vamos encerrar o caso. Tenham calma, por favor. Talvez eu deva me desculpar. Mais um whisky. Oi, Max. O que é isso? Senhores, por favor. Eu volto daqui a pouco, porque eu acho. Cuidado! Onde está o Riding? O que é essa casa? Onde? Senhor, eu não sabe o que estou fazendo. Eu tenho uma família grande. O que é isso? 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 Obrigado. Acho que acertei o homem errado. Como acertou o homem errado? Ei, você! Desculpe. Como é que vai? Vem. Não se preocupem comigo. Vamos sair daqui. Vamos, vamos. Fiquem aí. Contem quanto jogamos para fora. Não, não conte. Está ficando tarde. Oh, querido, eu fiquei com medo que se machucasse. Ah, que maravilha. Temos dinheiro, whisky e garotas bonitas. Tivemos uma boa briga. Devemos agradecer as bênçãos que recebemos. Ah, está lendo a bíblia de novo. Nunca viu uma na minha frente. O quê? Uma bíblia com seu nome escrito. Onde foi que arranjou aquilo? Ah! Kurt! Penny, o que tens tido ultimamente? As toalhas não são aí. Desculpe. 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 Oh! O que é isso? Tire a sala do cavalo, por favor. Claro! O senhor aceita um inquilino? Claro, é sempre bem-vindo. Kurt! Olá! Não como direito desde que saí daqui. Chocolate? Não está muito bom. A farinha, sabe? Vou ficar aqui até que às sete na receita. Vou olhar as galinhas. Tão cedo? Sim. Ajude o Kurt. Precisa tanta gente para dar de comer as galinhas? Às vezes, Thomas, às vezes. Lembra? Você voltou? Sim. Por quê? Eu não sei exatamente. Por que foi embora sem dizer nada? Também não sei exatamente o porquê. Achei que fosse por minha causa. Eu sei que parece estranho, mas talvez eu tenha te assustado. Assustou-se porque fui boba e... E você achou que a vida comigo seria chata e cansativa depois de um tempo. Chata e cansativa porque tudo que eu conheci desde criança aqui na fazenda foi a nossa crença. Que as pessoas amam, se casam e ficam juntas para sempre. Não sou tão burra a ponto de não saber que lá fora as pessoas se amam. Mas não necessariamente se casam e ficam juntas para sempre. Sei que às vezes se separam. Vai fechar a boca e me deixar falar. Não, Kurt. É disso que teve medo. De que eu fosse me agarrar no seu pescoço e quando quisesse ir eu não deixasse. Tomei a decisão de que se você voltasse eu te diria isso. E sempre que quiser, Kurt, você... Se eu for embora, você vem comigo? Se eu for, tu vens comigo? Sempre fui bom dançarino. Acabo sempre entrando nos lugares com os pés leves. Bom guia, senhorita. Esse homem andou viajando desde que estive aqui pela última vez. Um cara lá em casa verde perdeu uma manada alguns dias atrás. Será que o gato comeu sua língua? Por que ela? Sabe que estive viajando. Foi ao curral para ver o estado do meu cavalo. Eu já fiz isso. Ele está bem surrado. O animal está bem cansado. Eu só queria ver se a mocinha mentiria por você. Eu mentiria. Foi para os lados da casa verde. Eu estive em Rinrock e tenho testemunhas para provar. Testemunhas? Por exemplo... Randy McCull... Christian Taylor... É isso que chama de testemunhas. Quem mais? Layla Newell, eu suponho. Seria um ótimo álibi para você. Randy, Christine e Layla. Um trio do barulho. Então Layla viu você lá também? Sim. Vem aqui, seu cabeça de vaso. Seu pangar é de meia pataca. Acho que se safou de novo, Kurtz. Mas sou paciente. É isso que forca todos vocês no final. Sou paciente. Laila. Falaste dela nos teus delírios. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Flaira... Vamos lá. Ok... Letter.... Tchau, tchau. Oh, Gurd, eu gostaria que meus cabelos fossem como o trigo de que você falou. Tchau, tchau. E o cavalo também foi dançarino? Foi eu que ensinei. Pensei que eu ouviria, mas acho que estava pensando demais. Será que você não tem nada mais importante para fazer em algum outro lugar? Claro, mas gosto de estar no seu encalço. Sabe, Kurt, sempre achei que iria usar uma corda nova para te enforcar. Por que eu te respeitava? Você nunca aproveitou a vida. Todos os seus capangas te olham com respeito. Por que não cuido da sua vida? Sempre cuido. É uma pena que as coisas não são... como devem ser. Aquela garota... deveria se casar com um homem... que soubesse manejar o arado. Por que você não pega esse cavalo e cai fora? Um homem que soubesse cuidar da lavoura... vacas, ovelhas, crianças... O tipo de homem que... elas sempre soubessem onde estaria. Será que vou ter que expulsá-lo? Vou te dizer uma coisa. Nunca fui expulso de lugar algum no qual eu quisesse ficar. Mas por acaso eu tenho que ir andando. Não, cara. Você não merece uma corda nova. Nossa... Será que nós vamos ter que fazer todas aquelas bobagens? Eu não vou ficar feito um pinguim engomado... com aquelas pessoas mexeriqueiras me olhando... só porque vou me casar. Ah, Gert. Venha comigo. Venha, sim ou não? Venha. Colheira, moras? Uh-huh. Está bem. Está bem. Bem. Acho que já chega, Kurt. Nunca gostei de amoras. Agora sei que estava certo. Elas dão o trabalho danado. Vou colher essa mão. Vamos lá. Cuidado! Tem uma vespas nessa petúnia. Não, Amarty! Se faz questão de confiar nas vespas e nas pessoas, o problema é seu. Eu não confio nelas e prefiro atacar primeiro. E a propósito, aquilo não é uma petúnia, é uma margarida. Aquilo é uma petúnia. Petúnia, margarida, margarida, petúnia. Kurt Evans. Nada. Só gosto desse som. Kurt, onde foi que arranjaste esse nome? O cara que me criou me deu esse nome. Me encontrou em algum lugar no meio da estrada e... Meus pais foram mortos pelos índios, eu acho. Era um cara alto, criador de gado. Mantinha seu laço meio froncho quando era jovem. Froncho? Ele ia laçando tudo que via na frente. A maioria dos criadores de gado era assim. Ele me criou. Era um sujeito bom. Se chamava Walter Ennis. Ele morreu dentro de um cassino. Um cara segurou sua arma enquanto o sacava. Foi assassinado. Pare com isso. E daí? Daí fui andando por aí sem nenhum rumo. Kurt Evans. Não estou vendo o ar. Deve estar escondido em algum lugar. Conheço bem ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É aí? É então? E aí? O que é isso? 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 Estamos esperando. Nada, eu acho. Vamos para o Saloon. Não deve se preocupar com o Penny, Mamãe! Ah, não consigo não me preocupar, Johnny. Chame o médico o mais rápido que for possível. Música Betty? É incrível. Os vários usos que se faz do álcool. Para algumas pessoas é simplesmente estimulante. Para outras, depressivo ou analgésico. Eu estou usando como analgésico. Desempuxa. A profissão de médico é uma das profissões mais revoltantes que existem. Leva 30 anos de experiência para aprender que no final das contas nós só podemos ficar olhando. Se ela tiver um momento de lucidez, é melhor falar com ela. Não quero discutir com você, mas... acho que devia parar para pensar. Ela não gostaria disso. Não sei se o ponto de vista dela é o correto, mas sei que seria uma grande tragédia para ela se você matasse um homem. Claro, poderia dizer que ela não ficaria sabendo se você o matou ou não. Acho que ela saberia. Uma discussão acontece entre duas pessoas. E se não quiser me responder... Carto! Se fosse um cínico, seria uma boa oportunidade para dizer que se trata de um caso de olho por olho, etc. Infelizmente, não vou fazer isso. Estou muito cansado para bancar o cínico. Papai! Papai! Vem aqui em cima! Estás muito doente. Não deves ficar andando. Mamãe, preciso encontrar. Deves voltar para a cama. Ele precisa de mim. Não! Isso é loucura. Disse para ela ficar na cama. Quer se matar? Se não ficar debaixo das cobertas, a senhora... A febre passou? Deves fazer o que o médico diz. Mamãe, por favor. Não estou entendendo. Não estou entendendo nada. Deve haver alguma explicação científica. Estou muito velho para acreditar em milagres. Enrole-a nas cobertas. E os outros dois me cobriram. Nunca daria chance para a arma de Rondo Jeff. Este que Evans sabe disso. Eu e ele vamos tirar o couro deles todos. Uma vez eu e Evans. Bem, isso foi em Dodge City há muitos anos. Quando havia briga entre os Earps e os Clanton. E eu e o Evans. Vem aqui. Sim, senhor. Conhece Laredo Stevens? Está no salão. E seu capangarrondo está com ele. Dê-lhe um recado. Ei. Pague um drink para eles. Está comemorando? Sim. Por que não? Não fique excitado quando ganham uma parada dessas? Por que ficar excitado? Às vezes se ganha, às vezes se perde. Não se animem, senhores. Não estou procurando em creme. Só trouxe um recado. É mesmo? O que é? Falou para ir para a rua. Está esperando você. Quem falou isso? Kurt Evans. Que piada é essa? Kurt Evans? Dê uma olhada na rua e veja ser ele mesmo. Jack, dê uma olhada na rua. Tem um homem alto de chapéu preto em frente à loja do ferreiro. Eu posso ver bem daqui. Posso sair pelos fundos, Pete. Até mais, Pete. Dizem que um gato tem sete vidas. Talvez Kurt seja meio gato. Também disse que estava curioso para saber de quanto whisky você ia precisar para sair lá fora. Está querendo apagar as botas? Tem um par de botas lá fora se está querendo apagar as de alguém. Tome, beba isso. Claro. Se não tiver que ficar do seu lado. Vamos. Será que aquele xerife bom de tiro está na cidade? Acabei de vê-lo saindo da cidade. Ainda bem. Não queria que eles estragassem a nossa brincadeira. Sei. Sei que foi exatamente o que quis dizer. Tomei. 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 aro A CIDADE NO BRASIL Good! A CIDADE NO BRASIL Saia de perto dessas mulheres Por que não se vira, Kurt? A CIDADE NO BRASIL Nunca nada funcionou Pena que os matei Não tiveram muita sorte Tive coceira no dedo Se eu tivesse matado Te mandaria para a forca Mataria Três coelhos Com uma soca jadada Por assim dizer Nada Nada funciona nunca Você escapou de novo, Kurt Mas eu sou paciente É uma questão de tempo Para te enforcar Eu não, senhor Daqui para a frente serei um fazendeiro A CIDADE NO BRASIL Esse é, Evans Ei, pode precisar dela Não Só precisa de uma arma que anda armada O que vai fazer com ela? Pendurar na minha parede Ou uma corda nova CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL